Na aula de hoje, a gente vai discutir a gravitação universal. Então, eu vou começar a história mais ou menos pela metade, para a gente não se estender muito, mas vou explicar mais ou menos qual era o panorama depois de 1500, basicamente. Desde a antiguidade, muito remota, que os povos se preocupavam com o movimento dos planetas. Eu vou desenhar aqui o horizonte, tem uma árvore, uma casinha. Bom, as estrelas têm certas posições fixas. Ao longo da noite, elas vão se movendo, dependendo de onde a pessoa está no globo terrestre, as estrelas se movem todas juntas, porque, na verdade, o que está acontecendo é que a Terra está girando. Então, a impressão que a gente tem é que as estrelas todas, ou o que a gente chama de esfera celeste, estão todas se movendo ao mesmo tempo. Mas os desenhos relativos entre as estrelas se mantêm sempre os mesmos. Digamos, se eu traçar um desenho entre essas estrelas, esse desenho é sempre o mesmo, só que ele vai andando na medida que a Terra vai girando. Esses desenhos formados pelas estrelas é o que a gente chama de constelações, que são desenhos atribuídos. Cada cultura atribui um conjunto de desenhos e de mitologias a essas estrelas para se lembrar de que estrelas estão em certa posição do céu em determinada época do ano. Vou dar um exemplo bem prático para que isso servia. Aqui no Hemisfério Sul, quando começam, no início da noite, quando começam a aparecer as Três Marias, que fazem parte de uma constelação maior chamada Órion, se no início da noite começam a aparecer, tu consegue ver as Três Marias? É porque está se aproximando o verão. E, por outro lado, se no início da noite, tu vê Escorpião, que é uma outra constelação mal desenhada aqui, é porque está se aproximando o inverno. Então, desde tempos muito remotos, as pessoas usavam as constelações, esses padrões de desenhos formados pelas estrelas, para tentar ter uma orientação quanto à época do ano em que elas se encontravam. Nota que os relógios relativamente precisos só apareceram no século XVI, XVII, precisão de segundo século XVIII e XIX. Então, o relógio que as pessoas tinham, e mesmo até o século XX, até o aparecimento dos relógios atômicos, baseado em processos nucleares, a maneira que as pessoas tinham de obter uma medida do tempo precisa era olhando o movimento dos astros. Então, isso impulsionou uma grande busca por conhecimento em astronomia. De fato, a astronomia foi a primeira ciência a se estabelecer como tal, em que tinha métodos de observação bem definidos, em que se procurava ter muita precisão nas observações, coisas que não aconteciam nas outras práticas, que nem eram científicas ainda, como a gente entende agora. Era só uma busca pelo conhecimento mais ou menos aleatória. E na astronomia já tinha todo um processo de compreensão e de medidas para tentar entender o que se passava no céu. Então, além das atribuições práticas que se davam às estrelas, também tinha a questão religiosa, a questão mística, digamos assim, de atribuir certos eventos na Terra a certos eventos no céu. Então, embora isso dê origem, por exemplo, à astrologia, que não é uma ciência, e que hoje a gente sabe que não tem relação com os acontecimentos aqui na Terra. A posição dos astros não influencia os acontecimentos aqui na Terra. Mas, de qualquer forma, isso impulsionou muitos estudos em astronomia, e na medida das posições dos objetos e assim por diante. Bom, além desses movimentos das estrelas como um todo, que elas se movimentam todas juntas, existem certos objetos que se movem de maneira mais errática, de um dia para o outro. Se eu olho um dia, ele está aqui, olhando com relação a essas estrelas, no dia seguinte ele está aqui, no dia seguinte ele está aqui e assim por diante. Essas estrelas erráticas é o que se chamou de planetas. E nota, todo o alcance que se tinha de observar essas coisas é mais ou menos o que eu estou colocando no desenho. O telescópio só foi usado a primeira vez para observar os objetos celestes em torno de 1609 com o Galileu, que é relativamente recente na nossa história. Antes disso, as pessoas só conseguiam ver o que elas conseguiam a olho nu, sem nenhum instrumento. então surgiram vários modelos. A coisa óbvia que se pensava é o seguinte, olha, tudo isso está girando em torno da Terra, a Terra não está se movendo, esses objetos são muito menores que nós, etc., etc., que era o ponto de vista mais óbvio. Tinham dois objetos que tinham uma importância muito grande, por exemplo, o Sol e a Lua. Estou desenhando aqui de maneira esquemática. Eram dois objetos muito importantes, o Sol, obviamente, pela influência que ele tem na vida das pessoas, nessa época de uma comunidade de sociedades agrárias muito mais importante, mas é óbvio que ainda continua sendo fundamental. E a Lua, porque simbolizava a noite, o intervalo entre um dia e outro, e daí se atribuía um monte de questões filosóficas, religiosas, de ordem prática a todos esses objetos. Mas não se tinha muita ideia do que eram esses objetos. Então as pessoas se preocupavam mais em registrar, digamos assim, as posições desses objetos com relação uns aos outros, ou com relação ao horizonte, mas mais com relação um ao outro. E já desde o início da Era Cristã, surgiram modelos para explicar o movimento desses objetos. Um deles foi o modelo do Ptolomeu, que trabalhava em Alexandria, no Egito, onde tinha um grande centro de estudos e uma biblioteca, uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. E ele fez um modelo, então, que a gente chama de geocêntrico, porque geoterracêntrico, céntrico, centro, quer dizer, a Terra no centro, que era, então, justamente a Terra e todos os planetas, inclusive o Sol, girando em torno da Terra. Bom, o que a gente entende hoje em dia, só para vocês tentarem contemplar, qual a complexidade desse movimento, dos movimentos que eram necessários para explicar o que se observava desses planetas. A gente entende hoje em dia, então, já vou partir para o sistema heliocêntrico, em que o Sol, aqui no grego Hélio, está no centro. Então, o Sol está no centro e todos os planetas, vamos começar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que eram os planetas observados a olho nu nessa época. Qual dos pontos de vista é mais correto? A gente não faz muito sentido falar nisso, qual que é mais correto. A gente tem que pensar, embora a gente tenha uma compreensão de que o mais simples é mais correto, a gente tem que analisar isso de outra forma. Agora, imagina que eu estou com a Terra fixa e eu tenho que explicar todo mundo girando em torno de mim. Então, eu tenho que bolar um conjunto de movimentos muito complexos, que eram chamados epsiclos. O planeta girava num círculo e esse círculo girava em torno de uma órbita. Às vezes, tinham dois epsiclos. O planeta girava num círculo, numa circunferência, que girava em torno, o centro dela girava em torno de outra circunferência, e essa circunferência girava em torno da Terra. Tudo girava em torno da Terra. Bom, com o passar do tempo, algumas observações, alguns fatos, foram fazendo com que as pessoas pensassem que talvez esse não fosse a melhor perspectiva. Por exemplo, o que aconteceu? Durante os eclipses, e por isso a importância dos eclipses, começaram a pensar o seguinte, olha, nesse ponto de vista, se tu vai pra rua e olha pro céu, parece que é tudo muito menor que a Terra. O Sol é menor que a Terra, ele ocupa lá um grau no céu, a Lua é menor que a Terra, a Lua é do tamanho do Sol. Por quê? Porque é isso que tu enxerga no Sol. Mas na medida que tu vai, desculpa, é isso que tu enxerga no céu, a olho nu, assim, sem nenhuma análise. Mas na medida que tu vai acumulando mais informação sobre esses objetos, tu começa a te dar conta, não, olha só, não é assim tão simples. Uma das primeiras evidências que se teve foi num eclipse. O que acontece num eclipse? Independente do modelo, né? A gente tem aqui o Sol, a Terra, a Terra, e a sombra da Terra se projeta sobre a Lua. Então, estimando o tempo que a Lua levava e todos esses objetos estão girando, digamos que a gente não saiba a distância entre eles. Bom, estimando o tempo que a Lua levava, porque ela vai, como ela está se movendo, ela entra na sombra da Terra e depois sai. Estimando o tempo que a Lua levava para passar pela sombra da Terra, se conseguiu estimar o raio da Lua, né? E já se sabia o raio da Terra. Como que se sabia o raio da Terra? Fazendo uma uma medida muito engenhosa, embora relativamente simples, tá? se sabia que numa determinada época do ano, aqui é a Terra. Aqui, vou desenhar um poço desses que se usava antigamente para coletar água, né? Se sabia que numa época do ano, numa determinada cidade do Egito, em Siena, a luz do sol, suponho que o sol está muito longe, a luz do sol batia no fundo do poço. e no mesmo dia, numa outra cidade, em Alexandria, por exemplo, a luz do sol não chegava no poço. Então, se usou isso, né? Por que que acontecia isso? Porque a Terra era esférica. Se usou isso para medir o raio da Terra. Como? Usando trigonometria simples, ou relação entre triângulos, né? Se eu cravo uma estaca lá em Alexandria nesse dia e outra aqui em Siena, o ângulo dessa estaca com o raio do sol é zero. O ângulo dessa estaca com o raio do sol é teta. Esse ângulo é o mesmo que esse. Então, eu tenho o seguinte arco de círculo aqui. Se eu consigo medir a distância entre as duas cidades, isso é relativamente fácil, né? Se vocês lembram lá da aula de trigonometria, se eu divido S por R, eu tenho imediatamente o ângulo em radianos. Então, se eu quero saber o raio, eu simplesmente divido S. por teta. Então, eu medi essa distância, medi esse ângulo, divido um pelo outro, tenho o raio da Terra. Então, se conseguiu medir o raio da Terra, que é em torno de 6.000 km, 6.400 km, com uma precisão relativamente boa para a época, 2%, 3% de diferença com relação ao valor que a gente conhece hoje. Bom, estimando o raio da Terra, e aqui, através do eclipse, comparando o tamanho da Lua com o tamanho da Terra, então, se chegou à conclusão aqui, que a Lua era mais ou menos duas vezes e meia o tamanho da Terra. Então, também se chegou ao raio da Lua, que era, digamos, 1.800 ou 800 e alguma coisa de quilômetros. Numa outra situação, então, é importante a gente pensar nisso, porque como que uma pessoa que vai para a rua durante a noite, olha para o céu e enxerga isso, chega à conclusão de que, na verdade, o Sol é maior que a Terra. Porque hoje a gente toma isso como garantido, não o Sol, claro, mas como você consegue provar isso? Isso não é uma coisa nem um pouco simples. Existia uma outra situação que é chamada quadratura ou conjunção em que, olha, vamos pensar que está aqui a Lua, a Terra e o Sol. Quando eles estão nessa situação, certo? Se eu meço o ângulo ou se, vou colocar, assim. Está aqui a Lua em outra configuração. Digamos que aqui forma ângulo reto, ou seja, só exatamente metade dela está iluminada. Se eu meço esse ângulo entre a Lua e o Sol quando a Lua está nessa configuração de ter exatamente a metade dela iluminada, como eu sei essa distância, eu já vou falar como, como eu sei essa distância Terra-Lua e eu sei esse ângulo, imediatamente eu consigo calcular a distância Terra-Sol. Na época que foi feito isso, a distância Terra-Sol que obtiveram era tão absurda para os parâmetros da época que eles simplesmente descartaram, pensaram, não, não pode estar certo, tem alguma coisa errada, esquece isso, a gente pensa em outra maneira de medir e assim por diante. Eu só esqueci de falar como que descobre a distância Terra-Lua. se tu sabe o tamanho da Lua, eu sei o tamanho angular da Lua, eu olho para a Lua no céu, meço com o transferidor, o tamanho angular dela, tá? Ela tem um grau no céu, digamos, tá? para simplificar. E eu sei o tamanho verdadeiro dela? então imediatamente pela mesma relação de ângulos eu consigo calcular a distância. Então através dessas medidas indiretas se conseguiu medir o raio da Terra, o raio da Lua, a distância Terra-Lua, a distância Terra-Sol, embora não acreditavam no tamanho que tinham obtido porque era muito grande e se o Sol está tão longe assim e mesmo assim a gente enxerga ele tão grande no céu, significa que ele é enorme. Então se tinha uma estimativa do raio do Sol, certo? Então no século XVI o Copérnico que era um clérigo trabalhava para a igreja começou a propor a pensar nas ideias de um sistema heliocêntrico tinha muitas implicações filosóficas e religiosas se tu tirar a Terra do centro e colocar o Sol no centro porque se dizia desde sempre olha a Terra é o centro do universo a igreja é a representação de Deus aqui na Terra a igreja manda na Terra a gente sabe o que Deus quer e de repente com essa mudança de dizer olha o que acontece é o Sol no centro e os planetas muito menores Mercúrio Vênus aqui o desenho está absolutamente fora de escala é muito maior que isso a mesma proporção o planeta não está tão perto do Sol depois a gente fala sobre isso Marte e Júpiter Saturno estão todos girando em volta por quê? porque isso colocava imediatamente a Terra numa situação de menor importância quer dizer ela é só mais um planeta mas o Copérnico propôs esse modelo heliocêntrico não calçado numa escolha divina digamos assim mas ele só disse o seguinte olha isso vai ser uma maneira da gente obter medições mais precisas sobre os eventos astronômicos que a gente precisa medir para calcular as datas por exemplo assim tem datas de várias festas religiosas que são baseadas em eventos astronômicos então ele só colocou o modelo heliocêntrico como uma coisa prática olha isso vai melhorar as nossas medidas mas é só um modelo é só uma ideia não quer dizer que que o sol é mais importante que nós etc etc e ficou por isso foi razoavelmente aceito né a publicação dele né tinha outras outras questões que o Galileu propôs mais tarde foram julgadas de maneira muito mais dura e ele foi processado teve que ficar em prisão domiciliar por muitos anos porque ele já colocava as coisas eu vou começar a falar agora de maneira muito mais incisiva e a igreja principalmente na época da inquisição não aceitava isso né porque tirava muito poder da igreja das instituições que que governavam as pessoas muito mais baseado no medo e na pressão do que no entendimento né como a gente supõe que seja hoje em dia então é importante a gente entender como que a história da ciência também afeta a evolução da sociedade e vice-versa né não são coisas separadas bom então um sujeito chamado Tico Brahe na Dinamarca inicialmente na Dinamarca depois foi pra Praga começou aí em meados do século 16 né a se interessar por muito muito por astronomia certo e ele desenvolveu uma aptidão muito grande em construir instrumentos né uma das coisas importantes da gente da gente medir entre os astros é o ângulo entre eles né se a gente pensa que toda essa esfera vou tentar desenhar o céu como a gente enxerga né aqui tá o nosso horizonte a gente enxerga o céu a impressão que a gente tem é que ele é esférico e que as estrelas estão fixas aí nessa esfera celeste é o modelo que a gente usa pra pensar né porque na verdade elas são muito longe mas a projeção delas parece estar numa esfera né e a coisa fundamental a medir são ângulos né porque tudo isso são ângulos não são distâncias lineares mas são ângulos o ângulo entre essas estrelas o ângulo entre essas o ângulo entre essas e como que a gente mede ângulo com transferidores né basicamente e o que ele começou a fazer construir transferidores enormes tá tamanho de uma pessoa maior que uma pessoa tamanho de um edifício e ele começou a se dar conta a pensar quais eram as coisas que afetavam as medidas por exemplo se o transferidor era muito grande ele ia se curvar com o próprio peso então ele tentava compensar isso apoiar melhor descontar das medidas e ele começou a medir esses ângulos com uma precisão que nunca tinha sido obtida antes e começou a registrar por mais de 20 anos a posição de todos os planetas com relação às estrelas os planetas eram mais importantes porque bom tinham certas coisas religiosas e místicas e mesmo filosóficas associadas aos planetas né a filosofia da época né como o mesmo o Kepler trabalhava com a música das esferas que seria a música produzida pelos planetas na sua órbita e assim por diante né quer dizer tinha toda uma tentativa né como as pessoas não tinham compreensão sobre esses fenômenos elas tentavam entendê-los de qualquer forma né associando com música com religião até que as coisas foram se esclarecendo ao longo do tempo né nota que que nessa época a própria noção de ciência que a gente tem agora como uma maneira de pensar racionalmente sobre a natureza não era uma coisa bem clara né essa ideia essa maneira de pensar e de trabalhar foi construída inaugurada digamos assim pelo Galileu né foi a primeira pessoa a pensar não olha a gente tem que pensar de maneira racional tem que fazer medidas tem que trabalhar com essas medidas e assim por diante bom ele construiu então um monte de instrumentos né o rei na época deu uma ilha só pra ele ele construiu um castelo e tinha instrumentos que eram do tamanho de um jardim né quer dizer tinha um jardim em que ele realizava medidas porque o que que acontece se eu tenho um transferidor do tamanho de uma mão bate o raio de luz aqui digamos que eu tô usando o raio de luz pra medir né ou uma linha vai ser muito difícil fazer uma leitura eu decidi entre um e dois na leitura agora se eu tenho um instrumento enorme o meu um e dois por exemplo vão ficar mais distanciados e daí vai ser muito fácil eu decidir entre um e dois eu posso até dizer olha isso aqui é um ponto oito então essa era a ideia né como se não se tinha mecânica de precisão na época a ideia era fazer instrumentos muito grandes não tinha não tinha telescópio ou o telescópio não era usado com fins astronômicos tinha pequenas lentes e lunetas ainda estavam em desenvolvimento ninguém usava não funcionavam bem certo bom então uma das coisas importantes uma das histórias importantes é o seguinte está aqui o sol que é a órbita de Marte está aqui o sol e digamos que a terra está girando em torno do sol e Marte também a terra tem um período que é o tempo que ela leva para fazer uma volta que a gente sabe que é os 365 dias Marte também tem um período mas como eu estou andando junto eu não sei quando é que Marte vai estar na mesma posição de novo digamos que eu pudesse marcar uma região do céu eu não sei quando é que Marte vai chegar na mesma posição de novo mas eu sei quando que ele vai chegar na mesma posição com relação a terra quer dizer daqui alguns meses a terra está aqui Marte está aqui olha para a gente é a mesma situação o Marte Marte está no lado oposto ao sol Marte está no lado oposto ao sol quem está na terra vê a mesma situação o período que leva para essas coisas acontecerem o período relativo entre as duas coisas é chamado período sinódico e o período orbital é o tempo que cada um leva para fazer uma órbita completa com relação ao sol bom se conseguiu estabelecer uma relação matemática entre o período sinódico que é o que a gente observa e o período orbital que é a órbita que o planeta realmente está fazendo então se sabia olha daqui tanto tempo Marte vai estar no mesmo lugar agora eu vou fazer o desenho isso aqui é o desenho que eu imagino mas o que a gente sabia na época a terra eu vi Marte certo eu estou vendo Marte em oposição ao sol mas eu não sei se ele está aqui ele podia estar aqui ele podia estar aqui ele podia estar em qualquer lugar nessa linha eu não sei então o que eu faço medindo esse período eu espero quando que a terra ou quando que o Marte vai estar exatamente na mesma posição aconteceu quando a terra estava aqui eu sei que ele está na mesma posição que quando a terra estava aqui então agora eu traço uma linha para onde eu estou vendo ele e daí eu consigo estabelecer exatamente onde é que ele estava como a terra leva um ano para fazer isso e Marte leva um pouco mais que isso eu não lembro o período orbital agora deve ser em torno de dois anos como isso leva um ano quando isso leva dois anos cada ponto desses daqui um pouco eu estou aqui ah eu vi Marte nessa direção daí eu faço a conta de qual o período em que ele vai estar de novo na posição e agora a terra está aqui e daí eu traço ah agora ele estava aqui então leva vários anos para colocar cada um desses pontos e qual era o objetivo de se fazer isso se queria mostrar ou calcular qual era a figura que esses planetas faziam ao se mover em torno do Sol e isso levou 20 anos de observação do Tico Brahe e mais 15 anos de trabalho do Kepler Johannes Kepler que foi um matemático e astrônomo que foi trabalhar com Tico Brahe e que quando esse morreu deles já estavam em Praga o Kepler herdou todas as observações que ele tinha e começou a trabalhar no problema das órbitas para tentar descobrir quais eram as figuras que os planetas traçavam ao se mover em torno do Sol ele levou muitos anos fazendo isso o trabalho completo levou mais 15 anos por causa das observações que eram muito demoradas e porque era um trabalho muito difícil a precisão que se precisava para saber se a órbita era um círculo ou um ovoide ou outra coisa era muito grande o Tico Brahe era a primeira pessoa a ter essa precisão de medida então eu vou eu vou falar então agora das das leis de Kepler que as conclusões que ele chegou depois de analisar todos esses dados que o Tico Brahe tinha levantado ao longo de tantos anos mas é muito importante a gente pensar nesse contexto como que surgiram essas ideias como que são realizadas essas medidas como que é possível fazer tudo isso desse ponto de vista quer dizer a gente está acostumado a pensar hoje em dia nisso mas a gente nunca viu isso na verdade quer dizer tem algumas naves que já tiveram fizeram algumas imagens dos planetas e assim por diante antes de prosseguir para as leis de Kepler só uma ideia da escala do sistema solar para vocês entenderem eu vou fazer uma escala comparativa porque é impossível fazer de outra forma todos os livros que desenham o Sol tá daí aqui Mercúrio Vênus Terra tá vocês veem sempre esse desenho nos livros eles estão grosseiramente errados em escala porque se a gente tivesse essa distância do Sol olha se eu tô de pé aqui digamos que eu tô fazendo um desenho muito exagerado né mas aqui é a Terra eu tô de pé na Terra o meu horizonte é isso né aqui tá o meu norte sul leste oeste o que for mas meu horizonte é isso né o que eu vejo é isso meu céu é isso então olha se a gente tivesse essa distância o Sol ia ocupar mais da metade do nosso céu não é isso que a gente vê então a escala do sistema solar é o seguinte se o Sol fosse uma bolinha de ping pong tá a Terra estaria a uns dois metros e seria um grãozinho de papoula você sabe que a papoula é uma sementinha preta oxia também é do mesmo tamanho tá Júpiter estaria uns cinco metros e seria um grãozinho de pimenta preta então Plutão que agora nem mais entra na classe dos planetas né mas estaria uns duzentos metros e seria um farelinho menor que uma semente de chia então a escala entre a distância e o tamanho dos planetas e do Sol é imensa a gente não tá próximo a gente tá muito longe se a gente visse o sistema solar a gente ia ver uma bolinha brilhante um pontinho outro pontinho muito longe muito longe hoje a gente teria muita dificuldade se a gente chegasse numa nave espacial supondo né numa nave espacial perto do Sol a gente teria muita dificuldade em achar os planetas eles são muitíssimo menores que o Sol tá e qual é a diferença básica entre eles o Sol é uma estrela e os planetas são corpos residuais digamos assim né o que diferencia entre eles é que a estrela produz a sua própria energia através de processos nucleares e os planetas são resíduo da nuvem inicial de poeira e gás que formou essa estrela então os planetas mais internos são planetas rochosos são sólidos né como a Terra Marte Vênus e Mercúrio e os planetas externos são gasosos né como Júpiter e Saturno por exemplo que são formados principalmente por gás tá então eu vou colocar no material adicional também uns slides sobre essas escalas essas informações pra vocês darem uma olhada bom então indo pras leis de Kepler né as leis de Kepler nota que o livro faz o contrário né ele apresenta a gravitação de Newton e depois fala das leis de Kepler né a maioria dos livros de física fundamental faz isso mas não tem sentido né porque tudo isso se pode derivar das leis de Newton a gente só só apresenta as leis de Kepler antes porque elas dão um resumo e porque foi assim que se desenvolveu o problema né então a primeira lei todos os planetas se movem em torno do Sol com órbitas elípticas e o Sol num dos focos então o processo que o Kepler realizou foi exatamente esse que eu expliquei ele desenhou desenhava isso fazia sistema de medidas de coordenadas né nem sistema de coordenadas era uma um sistema cartesiano era uma coisa que que tava incipiente ainda não era bem claro mas fazia sistema de coordenadas de medidas colocava os pontos e tentava decidir olha esse ponto se eu desenhar um círculo cai por cima de todos depois ele tentou com ovoide não dava até que enfim ele tentou com uma elipse e viu que reproduzia a posição dos pontos se as medidas do Tico Brahe fossem mal feitas ele não poderia decidir entre uma um elipse e um círculo porque na verdade os planetas eu vou desenhar aqui de maneira exagerada pra vocês entenderem os planetas giram numa elipse orbitam numa elipse e o Sol não tá no centro da elipse tá num dos focos tá então e aqui tá o planeta mas se a gente desenhasse num papel a órbita da Terra vocês não conseguiriam diferenciar de uma circunferência porque ela é quase uma elipse com os eixos iguais a excentricidade é muito pequena tá então realmente isso tomou um tempo muito grande pra pra se chegar a essa conclusão porque é muito difícil realizar as medidas a distância média da Terra ao Sol distância média da Terra ao Sol é o que a gente chama de uma unidade astronômica e que é 1,5 10 na 11 metros tá 150 milhões de quilômetros é isso 150 bilhões de metros tá bom então pra Terra o ponto mais próximo que o planeta chega o ponto mais distante e o ponto mais próximo é chamado de periélio e o ponto mais distante chamado de afélio e no caso da Terra a distância do periélio que é o raio mínimo é 1,48 10 na 11 metros e a distância no afélio que é a distância mínima eu tô botando raio mas é a distância só tô usando a notação um pouco diferente agora eu vou colocar então distância 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 então se eu se eu fizesse uma elipse e me disse essa distância até o foco em comparação com essa é uma diferença menor que 2% ou seja é quase uma circunferência isso é importante porque as estações do ano não são por causa da diferença de distância da Terra ao Sol as estações do ano são por causa da inclinação do eixo de rotação a gente vai falar mais sobre isso mas é só pra contextualizar tudo que a gente tá dizendo a distância da Terra pro Sol muda muito pouco ao longo de um ano tá isso não não dá pra usar isso pra explicar as estações do ano a gente precisa entender de outra forma bom a segunda lei diz o seguinte o Capitão bom nessa época se tinha medidas dos vários planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno se sabia o tempo que cada um deles levava pra fazer uma órbita completa quer dizer o período de um ano a duração de um ano pra aquele planeta ele sabia então e isso vai ficar claro na segunda na terceira lei que quanto mais distante o planeta tava do Sol mais lentamente ele se movia ele demorava mais tempo pra completar uma revolução completa além disso quando o planeta vou exagerar de novo o desenho pra tentar deixar mais claro o que eu tô tentando explicar tá nenhum planeta tem a órbita assim tão elongada mas pra gente entender o planeta tá se movendo na órbita quando ele chega ele tem uma certa velocidade quando ele chega perto do Sol essa velocidade aumenta e quando ele se distancia do Sol essa velocidade diminui o Kepler tentou de várias maneiras tentar explicar isso olha a velocidade é inversamente proporcional à distância ele tentou fazer isso de várias maneiras ele não conseguiu ele conseguiu explicar isso da seguinte maneira olha se eu tá aqui o planeta eu traço uma linha até o Sol espera um certo tempo o planeta vem até aqui tá então a linha dele até o Sol percorreu essa área nesse tempo depois passado um um tempo no outro extremo da órbita tá o planeta tá aqui eu espero o mesmo intervalo de tempo o planeta veio até aqui a linha dele até o Sol desenhou essa área e o e o Kepler conseguiu entender ou expressar o entendimento dele sobre a mudança das velocidades da seguinte forma a linha que une qualquer planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais varre aqui no sentido de cobre áreas iguais em tempos iguais isso significa que a velocidade aqui é maior que a velocidade aqui depois o Newton deu uma interpretação nova pra essa segunda lei ou colocou isso em termos mais claros que é a conservação de momentum angular que é uma coisa que a gente vai falar oportunamente bom e a terceira lei então ele sabia que existia uma relação entre a distância do planeta até o Sol a distância média e o tempo que o planeta levava pra fazer uma órbita se a gente coloca a duração de um ano em função da distância planeta Sol né começa assim então como ele descobriu essa relação né ele ele foi testando quer dizer ele queria fazer uma relação do tipo uma constante vezes a distância o período orbital né esse T aqui eu estou usando pra período orbital né o tempo o tempo o tempo de uma órbita ou de um ano desse planeta certo então ele gostaria de escrever assim olha o período é proporcional à distância mas não é proporcional se fosse proporcional seria uma reta então ele começou a testar botar diversas potências aqui né por exemplo digamos que é D numa certa potência e mudando o alfa até que isso virasse uma reta ou e isso era um artifício que a gente usava muito quando não tinha computadores quer dizer a gente não mas se usava muito quando não se tinha computadores que era se usar logaritmo se eu tomar o logaritmo dessa equação isso aqui é log de C né pela propriedade dos logaritmos mais log de D na alfa que é log de T isso aqui é uma outra constante e isso aqui é alfa então olha se eu olho para para essa equação dessa forma né é isso é uma quantidade isso é uma constante isso é um fator multiplicativo isso é outra quantidade se eu faço agora um gráfico log de T log de D então isso vai ser uma reta em que essa inclinação é o expoente antes do advento dos computadores existiam papéis igual esses papéis milimetrados que a gente usa ou usava para fazer gráficos existiam papéis milimetrados em escala logarítmica quer dizer a distância entre as linhas estava em escala logarítmica por quê? porque era muito difícil calcular mesmo o logaritmo de um número digamos nos anos 40 nos anos 30 no século passado porque não tinha calculadora eletrônica tinha algumas mecânicas mas que não faziam essas contas tão complexas então o que que se fazia? se usava um papel para fazer o gráfico já em escala logarítmica e daí os pontos apareceriam numa reta e seria possível estimar qual esse expoente estou contando isso para vocês entenderem como que ele chegou a essa conclusão que às vezes da maneira como está explicado nos livros parece que surgiu uma inspiração e ele disse ah não é tanto e pronto e a terceira lei diz o seguinte o quadrado do período da órbita ou período orbital é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da sua órbita o semi-eixo maior se vocês lembram está aqui um dos focos o semi-eixo maior da órbita na maioria dos planetas dá para fazer com a distância média planeta sol então ela está dizendo o seguinte uma constante vezes a distância planeta sol ao cubo quanto que essa constante a gente não sabe mas o que a gente sabe é o seguinte essa constante é a mesma para todos os planetas essa constante é única no sistema solar depois a gente vai descobrir quem é então eu escrevo isso para a terra tá o símbolo da terra é assim distância terra sol o símbolo do sol é assim eu escrevo a mesma coisa para Júpiter não vou lembrar o símbolo de Júpiter então vou colocar J certo? agora eu divido uma pela outra sumiu a constante então o período orbital da terra eu conheço é um ano nosso 365,24 dias a distância terra sol eu conheço o período orbital de Júpiter eu consigo medir olhando para o céu ao longo de tantos anos vai acabar sendo 11 anos ou não, não é 11 é 8 vírgula alguma coisa eu acho que Saturno que é 11 mas enfim eu consigo medir então se eu meço esses três eu consigo determinar a distância de Júpiter então além da ideia que estava por trás das três leis de Kepler elas também proporcionavam uma maneira muito importante muito objetiva muito prática de realizar várias medidas que eram de outra maneira inalcançável para as pessoas ela mudou essas três leis de Kepler mudaram completamente a percepção que as pessoas tinham do sistema solar do funcionamento de que elas podiam medir essas coisas de que eram acessíveis de que conseguiam explicar as coisas da natureza numa forma matemática entende isso é uma coisa muito importante que era novidade olha olha quanto de geometria que tem nas três leis isso era uma coisa relativamente nova existia já muita geometria mas era uma coisa imposta como no caso dos gregos todos os planetas são esferas perfeitas as órbitas são círculos perfeitos tudo era perfeito aqui não aqui foram realizadas medidas o Tico Brahe ficou 20 anos medindo o Kepler ficou 15 anos analisando e reuniu isso então nessas leis tá então esse trabalho do Tico Brahe do Copérnico do Tico Brahe principalmente do Tico Brahe e do Kepler é que deram suporte para o desenvolvimento do Newton que a gente vai discutir a seguir o Tico Brahe do Tico Brahe Obrigado.